É isso aí, né? Eu só tenho a agradecer mais uma vez aqui Participar do programa Quero mandar um abraço aí, tem muita gente mandando mensagem aqui No meu celular, todos aí que estão conectados, escutando, dando apoio Mais uma vez eu quero dar um aproveito Muito obrigado a todos vocês E dizer que estamos aí na luta, né? Não podemos, realmente não podemos desanimar A luta é árdua, mas com Deus na frente A gente consegue vencer E vamos sim trabalhar por dias melhores para o município de Conceição do Jacuí Voltando, reforçando Pode acreditar no vereador Rafael Brito Porque a gente está aqui trabalhando firme e forte com vocês E o gritinho do... Chama! Chama! Sibeli, como é que você está avaliando esses dias aí? Eu vou perguntar um mês também, rapidinho aí Olha, eu vejo da seguinte forma A cidade, ela tem ganhado uma proporção de crescimento Que necessita de alguém que tem uma visão mais ampla E que entenda que precisa falar com a população Precisa falar e precisa atender as necessidades da população Essas gestões que as pessoas ficam retraídas Elas não entram em contato com a realidade das suas... Das periferias, do centro E todos aqueles que fazem parte do povo Precisa realmente ser modificada E só vai ser modificada se a população começar a... Também se manifestar como aconteceu hoje, na tarde de hoje A população hoje, eu vi uma manifestação Você vê como o povo daqui gosta de política Gosta de saber das coisas Gosta de manifestar seus interesses, suas vontades Então é muito importante que esse ano Vocês estejam atentos e façam melhores escolhas Não pautados nas suas paixões As paixões, elas muitas vezes lhe colocam na beira dos precipícios As paixões, elas podem colocar você na beira do precipício Então é preciso racionalidade E que você enxergue o que é bom para você, população E enxergue isso dentro da coletividade Porque não adianta a minha calçada A calçada da minha casa ter E as minhas ruas A rua por onde eu vou passar E toda a população daquele local passar Não ter um calçamento, tá certo? E rua, mas para finalizar 18, 58 É isso Só dar uma boa noite que já está em cima, né? Do horário E para assim, muito obrigado Rafael Adoro sua família Sua família, você sabe que é minha família também Então eu sempre admirei demais Sabe? Fernanda Então a gente, mas a gente sempre se relacionou muito bem E sempre, a gente nunca se cobrou politicamente É uma coisa importante Isso é amizade Isso é amizade Isso é amizade A gente nunca teve A gente nunca Até uma possibilidade que teve de andar junto Você sabe que teve os impedimentos Mas Sempre nos respeitamos muito Porque a gente sempre teve amor e carinho e respeito Então fiquem com Deus Obrigado a todos A todas as pessoas que entraram aí Mandaram os parabéns Que bom Amanhã eu vou tirar um dia de folga Em família Para as pessoas Estou lá Estou lá em casa Com o povo da gente Porque a gente precisa comemorar essa vida Agradeçam a Deus por tudo Porque Deus é tão maravilhoso E Ele existe sim E Ele é o dono dos nossos caminhos Ninguém mais Até mais Sexta-feira que vem A gente se encontra novamente Amém 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 Amém